Este cão originário da China, é conhecido além de ter uma língua azul, por ser independente, leal e reservado. Porém, a alimentação torna-se essencial no dia a dia dele, graças a seu metabolismo e variáveis como peso e idade, e antes de escolher qual a melhor ração, é importante ter em mente seus principais nutrientes, assim como se possuir aditivos e conservantes artificiais, principalmente vindo de nós que amamos e prezamos tanto pela saúde de nossos pets. Então vamos conferir hoje uma lista das 5 melhores rações de Show Show de 2023. A única coisa que te peço é que você marque sua presença com aquele super like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Começando por nosso quinto lugar temos a ração Golden Mega para cães adultos de raças grandes da Premier Pet. Indicado para cães adultos em geral, essa ração se dispõe de minerais balanceados, com níveis ideais e ajustados de cálcio e fósforo, que auxiliam no crescimento saudável, além de promover a boa saúde das articulações, por conta da sua fórmula possuir condroitina e glicosamina. Essa ração é uma combinação perfeita entre qualidade e sabor, que acabam por agradar e muito o paladar do bichano, visto que sua principal fonte de proteína é o frango e arroz especialmente selecionados e balanceado, auxiliando também na saúde do animal. Em quarto lugar temos a ração Raças Média Sabor Frango Abóbora e Romanda N e D. Esta ração completa de origem italiana, oferece um baixo índice glicêmico, e sua fórmula possui cereais em pequenas quantidades, resultando assim em um produto com nível de amido reduzido, o que garante uma menor oscilação na resposta glicêmica do seu pet. Sua origem proteica é proveniente 90% de origem animal, e sua fórmula possui zero adição de transgênicos, corantes e aromas artificiais, com uma quantidade boa de vitaminas, concentra tocoferóis como conservantes naturais livres de BHT e BHA, por conta isso, torna-se uma ração superprêmio natural para seu cão. Em terceiro lugar temos a Nestlé Ração Seca para Cães Adultos Raças Médias e Grandes da Purina Dog Show. Considerada uma das mais completas do mercado, está é uma excelente opção para oferecer ao seu amigão, com garantia de bem-estar e longevidade, além de um sabor maravilhoso e um custo-benefício imbatível. Sendo uma ração seca de ótima qualidade, foi elaborada por especialista como médicos veterinários e nutricionistas, com uma composição de ingredientes selecionados de alta qualidade, e nutrientes que ajudam na manutenção da saúde do animal. Em sua composição encontramos ingredientes que satisfazem por completo as necessidades metabólicas do cães, sendo alguns deles o milho integral moído, farinha de carne e ossos bovinos, vitaminas A, D3, B12 e ômega 136, ao qual irão auxiliarem pelos brilhantes e macios e uma pele saudável. Em segundo lugar temos a Ração para Cães Adultos da You Science Diet. Feito com proteínas de alta qualidade, indicada para quem quer uma composição e condição muscular e corpórea ideal para seu animal, esta ração é preparada com muita qualidade pela melhor equipe de especialistas do mercado, que visa proporcionar uma nutrição balanceada e completa seu pet. Aqui há um coquetel de vantagens, como por exemplo a garantia de uma boa saúde intestinal equilibrada do animal, saúde oral, sem adição de conservantes artificiais, transgênicos ou aromatizantes, e oferece um sabor único e interessante ao bichano, visto a qualidade dos ingredientes utilizados, frescos e seguros. E em nosso primeiro lugar, possuímos a ração Midian Digestive Care da Royal Canin. Não à toa em nosso primeiro lugar, essa ração toda é todo um cuidado especial para com o seu cão, sendo indicado para aqueles que possuem tendência à sensibilidade digestiva, sua fórmula é especialmente desenvolvida com uma variedade de prebióticos que alimentam as bactérias boas do intestino animal, desempenhando assim um papel importante no apoio tanto do intestino quanto da saúde do animal como um todo. Sendo uma das rações mais recomendadas pelos veterinários do mundo inteiro, justamente por sua altíssima qualidade, ela é também hipoalergênica, e sua textura em formato de croquete estimula a mastigação e ajuda no combate e bloqueia da formação de tártaros nos dentes. Seus ingredientes seguem um alto padrão de origem, sendo rico em vitaminas e também com gorduras essenciais para o organismo de seu cão. Sempre temos como objetivo com os seres ao qual amamos, oferecer uma vida longa e saudável, com uma qualidade de vida ideal e muito amor mútuo entre as partes, pensando em todo esse cuidado e reciprocidade eu irei deixar os links com menores preços na descrição desse vídeo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.